OURA 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 Fala galera Beleza? Felipe aqui Mais um vídeo Do canal OURA TV E dessa vez Estou trazendo para vocês O segundo tutorial E como basta estar OURA OURA Programa que eu uso para gravar Eu não posso entrar dentro dele Porque se não é automaticamente fácil Eu 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 recomendo vocês basta pelo Uptoide que o meu só dá esse Eu recomendo Vocês vão no Uptoide Coloca Mais um SRC Depois Tira E coloca Pronto E vai estar lá Esse daqui SRC Pronto SRC Pronto 6 talos O 6 talos Olha Já está vendo É porque como não é compatível Por isso que eu não vou usar Ou se você quiser 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 E aqui O Que não é pago Ele tem uma versão antiga Porque daqui Dá para passar pelo Play Store E E o que eu adinou a sessão, olha aí, tem vários, então é isso, eu deixo aí também, galera, eu preciso de root, o máximo root, root é uma coisa que libera várias coisas, sei lá, eu acho que eu vou deixar o link também na descrição dele, e se vocês gostaram desse vídeo, é pequeno, é assim, se vocês gostaram desse tutorial, deixem um like, achem um favorito, compartilhem, e, e, falou!